Você treina 3, 4, 5 horas por dia, vários cavalos, eu monto 3, 4, 5 cavalos por dia. Depois tem um pouco de planejamento, estudar as diferentes programações nos diferentes concursos para levar os concursos adequados. Levar os cavalos adequados aos concursos, tem concurso dentro, tem concurso fora, tem concurso na grama, tem concurso na areia, tem a logística toda que tem que organizar também. A oportunidade de participar de uma Olimpíada no teu país é uma coisa única, é uma emoção muito especial, então realmente a gente tem que se preparar da melhor forma possível para ter um desempenho aqui de alta qualidade, tentar chegar aqui e brigar por medalhas, tanto no individual como na prova por equipe. Acho que foi um resultado muito bom atrás de grandíssimas equipes, acho que agora é continuar nessa direção e ir trabalhando, temos o Panamericano no ano que vem para ter mais uma competição para se preparar e, como eu falei, se preparar da melhor forma possível para 2016 aqui. Uma qualidade técnica um pouquinho inferior, a Olimpíada é sempre um bom termômetro para saber, pelo menos, a equipe dos Estados Unidos é uma equipe que é sempre forte, que ganhou o último Panamericano, nós ficamos em segundo. O Canadá são as duas equipes, Estados Unidos e Canadá, são as duas equipes que são as nossas concorrentes principais nos jogos Panamericanos. O Canadá aqui, a gente não perde para o Canadá desde, eu acho que 87, Indianápolis foi a última vez que o Canadá ganhou da gente. Então, eu acho que é um bom termômetro para saber onde é que a gente está nesse nível. Depois, é isso aí, é tentar sempre trabalhar para atingir um nível mais forte. Eu acho que o calor do público também vai ser determinante, vai ter, claro que vai ter uma cobrança muito grande, vai ter uma pressão muito grande em cima da nossa equipe, mas eu acho que tem que tentar virar isso em incentivo, em uma forma de motivação para tentar fazer bem aqui em casa. A história do cavalo aqui no Rio de Janeiro é aqui na Ípica, é aqui no Jóquen. Quando se fala de cavalo aqui no Rio de Janeiro, se fala aqui. Por motivos, diversos motivos, o local escolhido foi lá em Deodoro. Quem realmente a gente gostaria de... Talvez a Ípica não seria um local perfeito para sediar a Olimpíada, pois ele é muito pequeno, mas talvez o Jóquen poderia ter a possibilidade. A gente gostaria tanto de participar de uma Olimpíada. Seria realmente no meio aqui dessa febre olímpica, nos pés do Cristo aqui, seria tão bom. Mas o local escolhido foi o outro. Eu acho que eles vão fazer, vai ter muita obra, muita coisa vai ser feita lá. O local de competição vai ser excelente, sem nenhuma dúvida. Apenas que é um pouquinho mais afastado do grande centro que vai ser aqui. Mas é assim mesmo, acho que agora já está feita, a decisão está tomada e a gente espera que o local seja bonito e que o público compareça em alto, em grande número, para poder suportar a nossa equipe.